e vamos lá pessoal mais uma contribuição aqui o segredo da e mãe né é essa questão sempre me fascina porque existem segredos mas segredos simples segredos de prosperidade nesse negócio e ao longo dos anos que você vai praticando você vai descobrindo não adianta você querer saber o que é esse negócio sem você fazer esse negócio ele é você ele coloca você diante do espelho e tudo que você pensar é o que vai acontecer nessa trajetória do seu negócio é a gente vai falar muito aqui sobre programação neurolinguística o que você fala acontece nesse negócio é verdade né se você acha que esse negócio funciona ele vai funcionar se você achar que esse negócio não funciona você também está certo ele não vai funcionar mas o que eu queria falar aqui é sobre o segredo da prática desse negócio ou quando você está na fase de construção do seu negócio e você está convidando pessoas primeiramente se você está convidando pessoas é porque você tem um sonho dentro de você é porque alguma coisa alguma energia está brotando dentro de você está brotando dentro de você essa é a energia mais importante que vai sempre perdurar durante o seu caminho durante o seu percurso aqui na no negócio essa chama ela precisa estar sempre atesa a energia que você tiver dentro do seu coração você vai começar a transmitir para outras pessoas é e aí que você vai começar a ver coisas diferentes acontecendo na sua vida é impressionante impressionante aí o que eu quero passar para você gente é que se você é uma pessoa e dor o seu tempo e dor o seu esforço é que dou até o seu dinheiro né para você poder tá aprendendo um pouco mais para você investir em algo diferente que esse negócio é diferente aí que você vai começar a encontrar coisas diferentes na sua vida se você se você encontrar durante esse percurso de estar cadastrando várias pessoas a gente costuma dizer que o começo é você cadastrar umas 30 pessoas no menor espaço de tempo possível 30 pessoas bem patrocinado bem orientado do que que esse negócio movimentando produtos gerando faturamento você vai começar a construir um negócio sólido e aí você vai encontrar dentro de esses trinta trinta pessoas você vai encontrar algumas que vão se despertar para ser os seus platina aí você vai focar nessas pessoas não serão muitas serão umas três serão umas cinco mas é aí que você vai doar o seu tempo você vai fazer um pacto com essas pessoas se realmente elas querem mudar de vida você vai se dedicar ao máximo para que elas mudem de vida e vocês vão trabalhar junto com essas pessoas e todo mundo vai ser feliz pessoal é um negócio muito simples é trocar de supermercado e ensinar todo mundo a trocar de supermercado juntamente com o sistema educativo por quê porque as pessoas não acreditam então precisa ter um sistema educativo mostrando que por trás disso tudo existem mais de 5 mil pessoas bem-sucedidas ao redor do mundo da EMA é a maior oportunidade do planeta pessoal está na mão de todo mundo uma vida só uma vida só e vocês todos nós podemos ser livres com tempo com dinheiro é ilimitado pessoal é ilimitado mergulhe no sistema educativo é isso que vai fazer principalmente seminários e convenções vai fazer a grande transformação em todo mundo sucesso e que Deus abençoe sucesso e que Deus abençoe